Não deu um grito no animal, só pra vocês verem, não deu um grito, só na cordinha, tirando. Não posso forçar ela nada, porque não posso forçar nada, então não posso forçar nenhum para o tratamento. É, olha. Mas está aí, olha. E a peste indicada dela, ela já vem. Amanhã, se for continuar o exemplo, ela anda atrás, onde eu quero. Olha aí. Esse é o Eduardo, moçada. É aqui de São Félix do Xingu, no Nereu, aqui. Ele ali tem... Olha aí, Sala. Olha aí. Pouquinho. Olha só, moçada. Impressionante, cara. Às vezes, quem está vendo o vídeo aí, pode pensar que é um animal que já vinha... E eu posso afirmar, para quem está vendo esse vídeo aí, que esse animal, eu nunca coloquei um cabresto. Não tem meia hora, não tem 20 minutos no curral. Olha aí. Olha, o rapaz já está em cima dela. Não deu um pulo. E aí, tá.